Irmãos, nós estamos meditando em Gênesis 35, hoje nós vamos terminar o trecho que vai até o versículo 8. Nós estamos estudando Gênesis 35, de 5 a 8. Os irmãos têm acompanhado a exposição desses versos, desses versículos, são poucos versículos, quatro versículos apenas, e eu dividi o trecho em três etapas. Então, vamos ler o texto primeiro, aí damos sequência. Diz assim o texto de Gênesis 35, de 5 a 8. Fala assim, E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel. Porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bakuti. Irmãos, eu dividi o texto em três partes, é nosso costume fazer isso, e a primeira etapa do texto, que está diante de nós, nós demos o nome de livramento. Livramento. E essa etapa da narrativa abrange o versículo 5. Então nós estudamos o versículo 5, há uma grande carga de informações do versículo 5, não somente informações referentes ao versículo em si, mas também informações teológicas que decorrem do versículo 5, eu passei para os irmãos isso, nós falamos dois domingos sobre o versículo 5. Então o versículo 5 já foi analisado à saciedade, não temos mais que acrescentar nada ao que está escrito no versículo 5. Claro, deve ter mais informações, mas creio que dois sermões sobre isso são suficientes. E nós temos também a segunda etapa aqui no texto, e a segunda etapa, a ela nós demos o nome de adoração. É a segunda etapa nessa narrativa. O versículo 5 abrange uma etapa chamada livramento, e a segunda etapa, versículos 6 e 7, recebe o nome de adoração. O que nós temos aqui é a narrativa de Jacó saindo de Siquém, e indo para Betel. Os irmãos sabem por quê? Os seus filhos fizeram uma grande carnificina em Siquém. E eles então foram embora. Deus orientou Jacó a tomar todo o seu clã e ir embora para Betel. E isso, entre outras coisas, há um motivo principal aqui que já falaremos, mas entre outras coisas porque eles tinham que abandonar aquele local. Era um local perigoso. Os povos ali ao redor iriam atacar, certamente, Jacó, por causa da carnificina, do verdadeiro genocídio que os seus filhos fizeram na cidade de Siquém, de forma traiçoeira e covarde, o que eles fizeram ali. E nós já estudamos tudo isso, então estamos agora diante do momento em que Jacó sai de Siquém e está indo para Betel sob o comando, a proteção e a orientação de Deus. E vimos, então, no versículo 5, a sua proteção, o seu livramento. Agora, nos versículos 6 e 7, nós nos deparamos com o momento em que ele chega a Betel. E aqui nós temos, então, essa outra etapa, a etapa de adoração. E vamos estudar, então, os versículos 6 e 7 hoje. E depois, a terceira etapa que está diante de nós é o versículo 8, que é uma etapa que parece um pouco parentética. É como se no texto houvesse a abertura de um pequeno parênteses, ou uma notinha de rodapé, em que é narrada a morte de Débora. E aqui nós temos, então, a terceira etapa da narrativa, no versículo 8, a qual demos o nome de desventura. Então, essas são as três etapas do texto. Livramento, adoração e desventura. É interessante porque essas três etapas, elas compõem a vida do homem que anda com Deus. Livramento, adoração e desventura. E nós temos, então, aqui, nesse pequeno trecho, exemplos disso, e vamos olhar para essa história de forma mais detida agora. Como eu disse, o versículo 5 já foi estudado, a parte de livramento. Agora falaremos dos versículos 6 e 7. Então, os irmãos vão andar comigo agora, sobre os versículos 6 e 7, caminhar sobre esses dois versículos, para que percebamos o modo como o Espírito Santo, por meio da pena de Moisés, transmitiu isso para nós. Nós cremos na inspiração verbal das Escrituras. Quando nós falamos isso, que nós cremos na inspiração verbal das Escrituras, nós não estamos dizendo com isso que nós cremos na inspiração mecânica das Escrituras. Inspiração mecânica das Escrituras é uma expressão usada pelos teólogos para se referir ao ditado. A crença de que a Bíblia foi ditada por Deus aos Escritores. Nós sabemos que partes da Bíblia foram ditadas. Por exemplo, as cartas que João escreveu às igrejas no Apocalipse. Essas cartas foram ditadas. Jesus apareceu para João em Pátimos e disse ao anjo da igreja da cidade tal, escreve, ele ditou as cartas. Mas é errado nós acreditarmos que toda a Bíblia foi ditada. Não foi assim que Deus agiu. Deus agiu de modo concorrencial. Essa é uma palavrinha que deve estar em nossa mente, é uma palavrinha usada pelos teólogos para dizer que Deus falou, mas Ele falou de tal modo que Ele usou alguém para falar, como seu instrumento. É aí que existe a concorrência. Não é concorrência no sentido de disputa, não é isso. É concorrência no sentido de correr junto. Deus usou os homens com as suas faculdades mentais, com os seus conhecimentos todos, com os elementos da sua cultura, com as suas capacidades de pesquisa, de análise e do mais. Deus usou isso para trazer a nós a sua palavra na forma como ela é. E isso faz com que, isso faz com que cada palavra da Bíblia, cada preposição da Bíblia, cada partícula presente nela, como Jesus disse, um iode ou um queraia, um jota ou um tio da Bíblia, sejam procedentes da boca de Deus, ainda que Ele tenha usado os homens para trazer à luz essa palavra. Então, nós cremos que, em que pese o aspecto concorrencial da inspiração, Deus usando homens com seus estilos, com seus estudos, com seu conhecimento, ainda assim, Deus soprou cada palavra sem ditá-las. E nós cremos, então, na inspiração verbal, cada palavrinha saiu da boca de Deus, sem que Ele anulasse a mente humana, as faculdades do escritor, quando produziu o texto. É interessante isso. Esse é o conceito de inspiração ortodoxo. O que temos diante de nós, cada palavrinha foi Deus quem colocou aqui. Mas Ele fez isso sem anular as faculdades mentais do escritor. Então, crendo nisso, sem anular e até usando essas faculdades para produzir a sua vontade. Então, crendo nisso, nós olhamos para cada palavrinha da Bíblia e nós valorizamos cada uma delas. É por isso que os pastores aqui em nossa igreja, quando vão pregar, eles param diante de uma preposição e ficam meia hora explicando o papel daquela preposição. O que eles querem fazer com isso? mostrar que eles são muito inteligentes. Não, eles não são. Não são. Pode ter certeza, não são. Eu sei. Eles não são tão inteligentes assim. Não são gênios. Nada disso. Nada disso. O que acontece é que eles, durante a semana, eles se deparam com isso e eles aprendem durante a semana. Não está tudo na cabeça deles. Muita coisa está. Tanto tempo, alguma coisa tem que ficar na cabeça. Mas não é que tudo está na cabeça deles. É que naquela semana, eles se debruçaram sobre essas coisas e aprenderam coisas novas. Ou reforçaram coisas antigas que aprenderam. E então eles compartilham isso, dando ênfase, dando valor a cada palavrinha. Porque eles acreditam que cada palavrinha, cada partícula, cada preposição do texto bíblico, procede da boca de Deus. Por isso eles chegam aqui na frente e começam a explicar cada palavrinha da Bíblia. Porque isso saiu do céu. Veio do céu. E isso tem uma relevância sagrada. Isso pode transformar a nossa vida. É por causa disso que nós pregamos como pregamos. Nós pegamos os versículos e vamos ensinando, um por um, cada linha, e mostrando o significado. E cremos que cada linha, cada palavrinha, vem de Deus e é sagrada. E nós faremos isso aqui agora. Vejam então o versículo 6, que fala sobre a adoração. O texto diz assim, assim chegou Jacó à luz, chamada Betel. É importante observar isso aqui, porque essa prática de falar que luz era o nome anterior de Betel, é algo que acontece algumas vezes, até com relativa frequência, no Antigo Testamento. Fala de Betel, sempre dizendo, o nome era luz. Ou chegaram à luz, que agora o nome é Betel. Sempre há, é comum haver isso, esse tipo de conexão entre luz e Betel, lembrando que luz era o nome anterior. Vejam, por exemplo, o texto de Josué. Josué 18, 13. Vejam esse texto, como isso acontece. Isso não acontece por acaso. Não é só uma informação estatística, isso tem um motivo. Por quê? Por que quando se fala sobre Betel, geralmente o escritor faz com que os leitores se lembrem que o nome de Betel antes era luz? Por que isso acontece? Qual a razão disso? Vejam aí, Josué 18, versículo 13. É um exemplo disso. Fala assim, Josué 18, 13. E dali passava o limite à luz, ao lado de luz, que é Betel, para o sul. Por que eles fazem isso? Porque eles sempre deixam, eles fazem com que o leitor se lembre, olha, luz mudou o nome para Betel. Por quê? Vejam, Juízes 1. É o próximo livro aí da Bíblia, depois de Josué vem Juízes. Juízes capítulo 1, versículo 23. Vejam o que diz. Juízes 1, 23. A casa de José, Juízes 1, 23. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome Dantes era luz. Por quê? Por que essa lembrança? É importante observar isso. Nada que acontece aqui é por acaso. Existe uma razão didática para isso. O motivo dessa lembrança, que aparece em outras porções, mais para frente, no texto do Antigo Testamento, o motivo dessas lembranças constantes é fazer com que o leitor se recorde do porquê o nome de luz foi mudado. E os irmãos se lembram do porquê o nome de luz foi mudado? Os irmãos se lembram do porquê? O nome de luz foi mudado para Betel porque nesse local, Jacó teve um sonho. E Deus apareceu nele. Ele viu uma escada ligando o céu à terra. E anjos subindo e descendo. E Deus se manifestou a Jacó nesse lugar. E Jacó então conheceu a Deus nesse lugar. E nesse lugar, Deus repetiu as promessas feitas a Abraão e a Isaac. Ele a repetiu, repetiu essas promessas a Jacó. Fazendo com que as promessas da aliança abrahâmica caminhassem mais uma geração. Então, sempre que, ou quase sempre que, o nome luz é mencionado, eles falam, olha, esse nome mudou para Betel. Porque querem que o escritor se lembre. Por que mudou para Betel? Ah, me lembrei. Deus renovou a sua aliança com Jacó. A aliança de Deus continua viva. Deus, neste local, apareceu a Jacó e renovou as promessas feitas aos pais a Jacó. De modo que a aliança continua caminhando para frente. Ela continua de pé. E esse é o objetivo dessa conexão entre o nome de luz e o nome Betel. Vejam a sequência. O texto diz no versículo 6, assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Hoje, o local de Betel, hoje, é a Cisjordânia. É um enclave palestino dentro dos territórios de Israel. E é importante observar que, ainda que a Cisjordânia seja um enclave palestino e não pertence a Israel, hoje, esse lugar, à luz da palavra de Deus, é de Israel. Israel é o proprietário desse lugar, porque Deus deu esse lugar para Israel. no capítulo 28, nós vemos isso. Volte às páginas da Bíblia e você vê no versículo 13. Jacó está ali, deitado no território da Cisjordânia, território palestino, ele está deitado ali e Deus diz a ele o seguinte, perto dele, aí, Gênesis 28, 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, ele diz, eu te darei a ti e a tua descendência. Então, podem haver aí os conflitos políticos que quiserem haver, não tem problema, mas nós sabemos que essa terra foi dada por Deus a Israel e nós cremos nisso e ensinamos isso, Israel é dono da Cisjordânia, ainda que os palestinos sejam contra isso. O texto prossegue, o texto fala que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Jacó era o chefe do seu clã e a decisão que ele tomou de sair de Siquém e seguir para Betel, essa decisão valeu para todo o clã. Toda a sua família foi com ele, ele era o líder da família, era o patriarca, o líder da família. E sendo líder da família ele tinha essa autoridade. Ele juntou tudo, ele disse para que as pessoas ligadas ao seu clã entregassem os seus ídolos a ele, ele se livrou desses ídolos enterrando-os ali debaixo de uma árvore e levou todos para Betel com o objetivo de cumprir a ordem divina presente no versículo 1. E é importante observar isso, todo o povo dele, do seu clã foi com ele. é uma ideia que deve ser resgatada hoje, a ideia da liderança do patriarca, do pai de família. O pai de família tem que ser um chefe na casa a conduzir o seu povo, o seu clã, a sua casa na direção que Deus aponta. Isso desapareceu, essa figura do pai de família, do chefe da casa que toma as rédeas e diz, iremos nessa direção e todos o seguem silenciosamente, humildemente e de modo submisso, essa figura foi nublada e até ridicularizada. Nós vemos aí nas redes sociais e em outros lugares aí, nas propagandas que vemos das empresas que querem vender seus produtos, quando mostra um casal, geralmente o homem no casal é um bobalhão, é um tolo. ele é xingado, ele é diminuído, ele é ridicularizado e as crianças são as figuras sábias naquele filminho, naquela propaganda. Ou a mulher é uma figura sábia ali ou então que se impõe ali e comanda e faz tudo. E o homem é aquela figura apagada, tola, estúpida, ridicularizada ali. E essa é a figura que tem aparecido nós vemos mulheres batendo nos maridos, espancando os maridos. Vemos crianças batendo na cara dos seus pais, na cara. E eles ali, ai neném, por favor, se acalme. Irmãos, esse modelo não tem nada que ver com o modelo bíblico. O homem não tem que ser uma figura violenta que espanca a esposa, que espanca os filhos e que toca o terror na casa, claro, estamos muito longe de ensinar isso, jamais ensinaremos isso. Mas o homem tem que ser uma figura extremamente respeitada dentro da sua casa. Ele é o guia amoroso. Ele é o guia doce, ele é o guia respeitoso, ele é o guia que transmite segurança, amor, proteção, aqueles da casa olham para ele e o respeitam profundamente, ele é assim, mas ele é alguém também que faz a sua palavra valer. Ele diz, nós iremos nesta direção e as pessoas da casa o seguem e vão naquela direção. Os homens aqui da igreja, se quiserem ser homens bíblicos, devem ser assim. O governo da sua casa está na sua mão, não está nas mãos da sua esposa nem dos seus filhos. mas nas suas mãos. E aquilo que você diz sob a orientação das escrituras deve valer. Você deve ser um líder sorridente, amigo, protetor, doce, dócil, as suas palavras devem ser palavras que constroem, você deve ser um conselheiro amável, você deve ser um guia pacífico, conciliador, você deve acolher, abraçar, sustentar, confortar, suprir, mas a sua palavra tem que ser uma palavra respeitada dentro de casa. os seus filhos e a sua esposa devem olhar para você e pensar o que ele vai dizer sobre isso. Ele é o guia. Ele é quem está no leme do barco da casa. Ele é quem deve dar a direção e isso com sabedoria, entendimento, ouvindo o que Deus diz. Esse é o papel do homem bíblico. Ele não é um tolo sendo pisoteado, até espancado, ridicularizado pelos da sua casa. Essa figura deve desaparecer, não deve existir o homem assim no nosso meio, no meio do povo de Deus. Nós recebemos, hoje, eu estava compartilhando com os irmãos da classe de novos membros, os homens da casa. Deus deu a eles o título de pai. Quando nascem as crianças, eles recebem esse título, o título de pai. E esse título é um título divino. Deus é o dono desse nome. Nós aprendemos na Bíblia que um dos nomes de Deus é pai. Ele é o pai. E ele empresta, ele empresta esse nome a seres humanos como nós. E quando ele empresta esse nome a seres humanos como nós, nós temos que honrar esse nome. E temos que tentar espelhar no uso desse nome aquilo que o pai supremo é. Como o pai supremo é. o pai supremo ele é um guia amoroso, ele é um provedor, ele é um protetor, ele é um mestre, ele nos dirige, nos protege, nos guia, mas ele também é um líder. É um líder que disciplina o erro e que faz com que a sua palavra seja cumprida. Assim, todos aqueles que participam desse nome, todos aqueles a quem Deus concede a honra de partilhar esse nome, pai, devem de algum modo refletir o que o pai supremo é. E se você não tem filhos, lembre-se, a Bíblia diz que você é marido e a Bíblia diz que o marido supremo é Jesus, sendo a esposa a sua igreja. Se você não tem filhos, você ainda pesa sobre você o papel de refletir quem Jesus é, sendo o marido supremo que tem a igreja como esposa. Muito bem, o texto diz isso, o texto fala que todo o povo foi com ele para Betel e chegaram, diz o versículo 7, veja o versículo 7, e edificou ali um altar. É importante observar isso porque esse versículo, quando dizia edificou ali um altar, esse versículo mostra que Jacó obedeceu o que está no versículo 1. Veja o versículo 1, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Exaú, teu irmão. Então o que nós temos aqui é o primeiro ato de Jacó quando ele chegou em Betel. Quando ele chegou em Betel, a primeira coisa que ele fez foi obedecer a ordem do versículo 1. Ele edificou um altar. E, notem bem, esse gesto não foi somente um gesto de obediência, ao que está presente no versículo 1. Esse foi também um gesto que mostrava que ele estava caminhando nos mesmos passos dos seus antepassados. Se os irmãos voltarem um pouquinho as páginas da Bíblia, vão chegar no capítulo 12. Vejam o capítulo 12, vejam o versículo 7. O versículo 7 fala assim, 12, 7, 12, 7. Apareceu o senhor Abraão, ele disse, darei a tua descendência esta terra. Capítulo 12, versículo 7. Ali edificou Abraão um altar ao senhor. Quem edificou um altar ao senhor no passado? Abraão. Abraão fez isso. No versículo 8, o texto continua e fala, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao senhor. Quem fazia altares no passado? Abraão fazia altares. Nós viramos as páginas da Bíblia e chegamos no capítulo 26. No capítulo 26, versículo 25, encontramos mais uma informação. 26, 25, vejam. 26, 25. Então, aqui falando sobre Isaac. Isaac, aqui, o pai de Jacó. O texto diz, então, levantou ali um altar. Isaac levantou um altar. O que temos aqui, então? Nós temos Abraão levantando altares, nós temos Isaac levantando altares e agora, nós vemos Jacó levantando altares. O que o escritor bíblico quer transmitir com isso? Ele quer mostrar que Jacó é o novo Abraão. Jacó é o novo Isaac. Jacó é aquele que está herdando o papel, a função dos seus antepassados. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso mostra que as promessas estão indo para frente. Abraão morreu, a promessa passou para Isaac. Isaac foi o novo Abraão. Isaac vai morrer nesse capítulo. Veremos no final do capítulo Isaac morrendo. Mas agora nós vemos Jacó edificando altares. Ele é o novo Abraão, ele é o novo Isaac. Mostrando que as promessas feitas a Abraão estão alcançando novas gerações. As promessas estão indo para frente. Para nós isso é muito importante. É muito importante saber que Jacó é o novo Abraão, Jacó é o novo Isaac. Porque isso mostra que essas promessas estando caminhando para frente chegarão ao dia em que elas chegarão ao cumprimento completo delas. um dia a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, essa promessa vai se cumprir. O Senhor enviará o Messias por meio de quem a salvação do mundo será realizada. Então o que nós temos aqui quando aprendemos que Jacó está fazendo altares? Estamos aprendendo isso. Os sucessores de Abraão estão surgindo e a promessa está caminhando, a promessa está indo para frente. Deus está fazendo com que as gerações passem e a promessa continue a caminhar. O texto prossegue, o texto diz no versículo 7, edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel. O nome mais comum era Betel mesmo, ficou esse o nome mais comum. Mas aqui é chamado El Betel porque esse primeiro nome, El, significa Deus. Então ficou sendo Deus de Betel. Deus de Betel. Betel significa casa de Deus. Esse é o nome mais comum. É o nome que ficou sendo mais usado. Nós não vemos mais o lugar sendo chamado de El Betel. Mas aqui o lugar é chamado de El Betel. Deus de Betel. Por quê? O local é chamado assim aqui porque o narrador quer fixar mais a mente do leitor na mente do leitor não o lugar, mas o Deus que apareceu naquele lugar. Esse é o objetivo. Por isso a partícula El aparece primeiro. Deus de Betel querendo dar ênfase a Deus mais do que ao lugar. E aí prossegue. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Observem esse texto, esse trecho. o texto diz Deus se lhe revelou. Observem essa frase, especialmente esse verbo. Deus se lhe revelou. Se os irmãos olharem o versículo 1, os irmãos verão um verbo diferente no versículo 1. No português é um verbo diferente e no texto hebraico é um verbo diferente também. No português nós temos aqui no versículo 7 o verbo revelou. Deus se lhe revelou. No versículo 1 nós temos ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Exaú. Há uma diferença no uso dos verbos aqui. Por que o escritor faz essa distinção? Porque ele fala Deus apareceu no versículo 1 e no versículo 7 ele fala que Deus se revelou. O verbo revelar que aparece aqui é um verbo que sugere a ideia de aparição também. O verbo revelar sugere a ideia de uma visão e de fato Jacó em Betel teve uma visão de Deus. Ele viu ali a escada, os anjos e Deus ali ao lado. Ele viu isso. Então o verbo revelar abriga a ideia de aparecimento. O verbo revelar abriga a ideia de ver algo, de algo aparecer. Mas o verbo revelar vai além. Em seu significado abrange muito mais do que o verbo aparecer. Eu posso aqui na frente aparecer diante dos irmãos. Os irmãos me virem. Eu apareci diante dos irmãos. Mas se eu digo que eu me revelei aos irmãos, é diferente isso. Isso é mais do que aparecer. É algo que vai além. E é o que acontece aqui. O verbo revelar vai além de aparecer. Deus não somente apareceu a Jacó. Deus se revelou a ele. E quando nós olhamos para o versículo, e o versículo diz, quando fugia da presença de seu irmão, nós descobrimos como Deus se revelou a ele. Deus apareceu a ele, versículo 1 realça isso, mas o verbo revelou mostra algo mais. Deus não somente apareceu, Deus se revelou. E Deus revelou o que acerca de si a Jacó? Deus revelou a Jacó nesse dia que ele era o Deus que protegia, o Deus que supria, o Deus que livrava, o Deus que prometia. Foi assim que Deus se revelou. Ele não somente apareceu, é importante observar isso. Ele não somente apareceu, não foi apenas uma manifestação visual, foi algo além, Ele se revelou. E isso é muito importante, é muito importante perceber essa distinção. Porque pode acontecer, pode acontecer aqui, trazendo para a nossa experiência, pode acontecer de alguém ter alguma noção de Deus em sua mente. E Deus se lhe afigurar um espírito soberano, um espírito poderoso, um Deus que de fato habita os céus, alguém pode ter essa visão, mas esse Deus que se afigura, que se apresenta dessa forma na mente da pessoa, pode não se revelar a pessoa. E o que é importante na experiência humana, é não apenas ter uma concepção de quem Deus é, mas conhecê-lo de fato, por meio dele revelar-se a pessoa. E revelar-se como? Como se revelou a Jacó, como Deus que livra, como Deus que protege, como Deus que promete. isso é importante. Eu não sei a experiência de cada um aqui, mas há pessoas que podem ter uma visão de Deus muito boa e correta. Pessoas que vêm à igreja, geralmente têm uma visão de Deus muito correta. Deus se lhes aparece no formato bíblico. sabemos Deus existe, Deus é um ser supremo, Deus é o grande espírito criador, ok, e essa visão ser correta. Mas o que é necessário queridos é que a pessoa conheça o Deus, não somente o Deus que aparece. é necessário que as pessoas conheçam o Deus que se revela. Conheçam o Deus que protege, livra, perdoa e promete. É necessário isso. E muitas pessoas não conhecem essa dimensão da experiência cristã. Deus não somente apareceu a Jacó. Deus se revelou a ele. Como esse Deus que protege, promete, como esse Deus que se dispõe a perdoar, como esse Deus que se dispõe a caminhar conosco. E é assim que devemos conhecer a Deus. Não somente como alguém que aparece, mas como alguém que se revela. e isso à luz do que nós aprendemos nas escrituras, isso é algo que o próprio Senhor faz conosco. Deus se revela àqueles a quem Ele quer. Talvez nós não podemos avaliar isso porque isso se relaciona com a experiência de cada um. Cada um tem a sua experiência com Deus, no modo como Deus administra essas coisas. Mas é necessário na experiência do indivíduo, de cada pessoa em particular, é necessário que Deus se manifeste a esse indivíduo de uma forma especial. Não somente mostrando que existe, mas algo além disso. É necessário que Deus se revele a cada indivíduo de forma especial. E eu não estou falando da pessoa ter uma visão, de uma luz brilhar na escuridão, não é disso que estou falando. Eu estou falando de Deus se aproximar do indivíduo, se aproximar de você e tocar em seu coração, convencer você do seu pecado e da sua perdição e chamá-lo docemente para si. Tocar em seu coração e dizer vem, olhe para para as minhas chagas, olhe para as feridas da cruz, olhe para o meu sangue derramado, olhe para o meu sacrifício remidor, eu morri na cruz pelos pecados, arrependa-se dos seus pecados, creia em mim, ouça a minha doce voz a chamá-lo, seja o meu discípulo, creia em mim, deposite em mim a sua esperança de salvação e siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me e seja meu discípulo, confiando em mim apenas como seu salvador, ouça a minha voz, eu estou chamando você docemente para ser o meu servo, para ser o meu discípulo, eu quero ser o seu salvador. essa manifestação individual deve acontecer na vida de cada pessoa aqui. E talvez, talvez aconteça hoje, aqui dentro. Pode ser que você tenha uma visão de Deus, pode ser que ele já apareceu, mas ele precisa se revelar de modo mais específico como Deus amoroso que convida você a desfrutar do perdão da cruz e chama você pelo seu nome dizendo vem, creia em mim, vem, deposite em mim a sua confiança, vem, arrependa-se dos seus pecados e segue-me e abandone todas essas bobagens que você tem seguido e seja o meu discípulo eu perdoo eu lavo ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim eu os tornarei mais alvos do que a neve creia em mim clame a mim invoque o meu perdão e eu salvarei você e lavarei você e darei a você um coração novo é assim que Deus se revela é algo mais intenso algo mais forte algo que acontece com o indivíduo dentro dele e talvez isso aconteça hoje com você talvez o Deus que tem aparecido nos sermões talvez o Deus que tem aparecido na teologia hoje se revela a você e chame você dizendo vem não sei ele pode estar fazendo isso agora aqui agora ele pode estar fazendo isso vem venha a minha mesa sente-se a minha mesa eu perdoo tudo eu perdoo tudo eu dou a você um coração novo eu dou a você vida rios de água viva eu dou a você eu mato a sua fome eu mato a sua sede eu perdoo você eu lhe dou uma herança eu adoto você na minha família vem invoco meu nome creia em mim eu perdoo tudo eu salvo eu lhe dou esperança não sei não sei pode ser que isso esteja acontecendo agora aqui agora nesse instante Deus se revelando a você não só aparecendo não só um conceito não só uma visão mas Deus se revelando como Deus que livra que perdoa que promete que salva o texto diz que Jacó realizou isso esse ato de adoração em Betel e ele fez isso porque Deus se lhe revelou é interessante isso quando Deus se revela dessa forma de modo especial a adoração faz sentido porque eu adoro a Deus porque eu vou a Betel porque eu adoro porque eu adoro porque ele não apareceu somente ele se revelou e se revelou a mim como Deus perdoador e tirou os meus pecados e me perdoou e me justificou e me transformou e me deu uma herança por isso eu vou a Betel ele se revelou a mim agora faz sentido eu estar com os meus irmãos adorando o seu nome ele se revelou a mim e o texto termina infelizmente com o versículo 8 cujo título é desventura ah pastor estava tão bom só até aí mas tem a desventura não tem jeito não tem jeito tem a desventura eu queria ser um coach para dizer que era tudo alegria e tudo festa sem problema nenhum mas não posso fazer isso porque eu sou um pastor expositor bíblico eu não posso enganar vocês com promessas vazias com poltronas ilusórias é interessante observar o que vem aqui é uma cláusula parentética parece meio desconexa parece uma nota de rodapé o texto diz morreu Débora a ama de Rebeca outras pessoas vão morrer nesse capítulo versículo 19 diz assim morreu Raquel versículo 19 é Raquel quem morre eu fico triste quando vejo Raquel morrendo eu sou meio fã de Raquel ela tão bonitinha ela né e morreu coitadinha sabe que eu sempre aquela figura de uma moça tão linda né que fez Jacó trabalhar 7 anos para ele trabalhar 14 anos trabalhar 14 anos para uma moça tem que ser muito bonita e aqui ela morre é triste isso né moças bonitas morrem viu rapaz moças bonitas morrem então não se estribe somente na beleza porque vai tudo para o cemitério então vejam Raquel morre aqui é triste é muito triste é morreu jovem enquanto dava luz versículo 29 velho e farto de dias expirou Isaac Isaac também morre é um capítulo com mortes Débora morre Raquel morre Isaac morre o que está acontecendo tanta gente morrendo no capítulo é um capítulo é um capítulo cheio de mortes é um capítulo lutuoso é um capítulo triste até não é verdade o que está acontecendo é que o escritor quer mostrar que uma era está passando uma época está passando eu disse isso aos irmãos quando apresentei o capítulo 35 a vocês o capítulo 35 mostra que as gerações passam as pessoas morrem e pessoas importantes morrem nós vemos aqui no capítulo pessoas importantes morrendo e pessoas ruins começam a tomar o lugar quem vai entrar agora em cena queridos os irmãos de José os filhos de Jacó queridos é a pior raça que existe eles já mataram um monte de gente em Siquém covardemente sabe o que eles vão fazer agora no capítulo 37 eles vão vender o irmão dele deles eles vão vender o irmão deles José eu até entendo eu tenho dois irmãos eu tenho muita vontade de vendê-los às vezes mas ninguém vai querer comprar essa é a grande verdade mas mesmo assim com toda a vontade que nós temos de vender os irmãos da gente e outras pessoas da família isso não se faz isso não se faz então teremos aqui exemplos de maldade sem limites e esses homens são os homens que tomam lugar na história agora esses homens homens que vendem um irmão inocente então as gerações vão morrendo e a cena vai piorando como pessoas más tomando lugar claro tem José ali ele apenas ali como um justo ali mas os demais irmãos dele são terríveis Rubem vai subir no leito do seu pai e dormir com a mulher do seu pai queridos quem é capaz de uma coisa dessas Rubem vai fazer isso são pessoas perversas o capítulo 37 mostra isso uma geração ruim surge e essa geração antiga vai morrendo o autor bíblico mostra isso mas ele mostra que apesar disso a promessa de Deus continua caminhando mesmo em meio a gerações perversas ela continua caminhando até chegar a nós até chegar no nosso hoje isso vai acontecer vejam morreu Débora Débora aparece no capítulo 24 é muito interessante isso há um mistério aqui há um mistério aqui a ama de Rebeca aparece aqui o seu nome é mencionado no capítulo 35 mas vejam no capítulo 24 versículo 59 vejam diz assim então despediram a Rebeca sua irmã e a sua ama quem é essa mulher é Débora mas não fala o nome dela aqui o que a ama fazia o que a ama fazia para sua senhora a ama ajudava sua senhora nas suas questões ali pessoais certamente Débora foi a babá de Jacó o que aconteceu aqui nós temos no capítulo 24 Rebeca indo embora seguindo ali com Isaac e ela leva sua ama que vai assisti-la e essa ama certamente foi a babá de Jacó desde o nascimento de Jacó eu confundi os nomes? confundi? não? não confundi? não falei certo Débora ama de Rebeca amparava Rebeca nas suas necessidades quando nasceu Jacó Débora sendo ama de Rebeca foi como que uma babá para Jacó quando ela morreu isso foi muito triste porque ela era como mãe para Jacó não era uma empregada qualquer agora é curioso porque nós não sabemos o que ela está fazendo aqui de onde ela veio o que ela está fazendo na casa de Jacó ela devia estar na casa de Isaac junto com Rebeca ela é ama de Rebeca o que ela fez? ela escapou como? como ela foi para a casa de Jacó? nós não sabemos onde está Rebeca? Rebeca está viva? Rebeca está morta? será que Rebeca morreu? e ela então foi liberada para ficar com o seu o seu filho adotivo Jacó e ficou com ele em algum momento quando ele voltou? nós não sabemos porque o texto não menciona mais Rebeca nós não sabemos o que aconteceu com Rebeca nós sabemos no capítulo 49 que ela morreu mas não sabemos como no capítulo 49 versículo 31 fala assim 49 e 31 tendo Jacó 49 desculpe 31 49 e 31 ali sepultaram Abraão e Sara sua mulher ali sepultaram Isaac e Rebeca sua mulher ali sepultei Lia é Jacó falando ele fala que sepultou ou melhor sepultaram não foi ele sepultaram Rebeca nesse lugar mas não sabemos quando o fato é que Rebeca desapareceu da história ela aparece mais em vez dela aparecer quem aparece é a ama sendo mencionado que ela morreu e que Jacó sofreu muito com a morte dela e então nós olhamos para isso olhamos para essa essa observação parentética que fala sobre a morte dela e parece uma colocação na verdade uma observação deslocada morreu Débora a ama de Rebeca e foi sepultada ao pé de Betel nós percebemos essa tensão dada a Débora e a tensão nenhuma dada a Rebeca e olhamos para isso e dizemos o que o autor bíblico quer transmitir com isso porque Débora é honrada e Rebeca que a mãe verdadeira matriarca sequer é mencionada porque o texto bíblico dá essa honra para Débora e não dá a mesma honra para Rebeca o escritor não fala o escritor sequer informa se algum dia Jacó voltou a encontrar a sua mãe nós não sabemos se depois da fuga Jacó voltou a encontrar a sua mãe talvez e notem notem talvez o texto não está dizendo isso eu vou dizer o que eu acho agora então quem está anotando não precisa anotar isso não o que eu acho o que eu acho é secundário eu vou dizer o que eu acho eu acho eu acho que o autor bíblico quer sutilmente ensinar uma lição para as mães eu acho que o autor que o autor bíblico sutilmente usando do silêncio quer ensinar para as mães eu acho que a lição é a seguinte as mães que apoiam seus filhos em suas fraudes como Rebeca fez as mães que até estimulam os seus filhos a mentir e a mentir para o pai e a mentir para o pai cego como Rebeca fez essas mães estão condenadas a perder a sua relevância na vida do filho e e pior estão condenadas a perderem os seus filhos para sempre para sempre as mães é o que eu acho é talvez a lição silenciosa de Moisés no texto talvez aqui o autor não esteja falando talvez aqui o autor esteja cochichando dizendo estão vendo essa mulher Débora onde está Rebeca ela não está aqui Débora está a ama está a mãe não está sabem por quê porque a mãe que estimula o filho ao mal a mãe que ensina o filho a mentir a enganar a ser um golpista a mãe que ensina o filho a prática do mal a tirar vantagem dos outros essa mãe está condenada a desaparecer na sua relevância na história do seu filho e essa mãe está condenada a perder o seu filho para sempre será que as mães precisam aprender isso? o que vocês acham? será que o texto está cochichando? talvez sim e se esta for a lição as mães aqui tem que tremer Senhor não permita nunca que eu como mãe seja cúmplice do meu filho no mal não permita nunca que eu ame o meu filho mais do que a verdade e a justiça não permita que quando o meu filho praticar o mal ele receba o meu apoio e a minha proteção não permita isso porque se isso acontecer eu poderei seguir a senda de Rebeca e perder minha relevância na história dele e perdê-lo para sempre terrível isso e as mães tem que aprender essa lição o texto termina dizendo que ela foi sepultada debaixo do carvalho que se chama Alon Bakute significa o carvalho do pranto pelo jeito Jacó gostava muito dela muito dela ele a sepultou debaixo do carvalho do pranto ela cuidou dele desde pequenininho marcou a vida dele desde pequenininho então amava profundamente ele sofre é o tempo de desventura Jacó está com o coração partido ele perdeu a ama aquela que cuidou dele que o criou e ele então a sepultou debaixo desse carvalho o carvalho do pranto eu escrevi um textinho para os irmãos hoje estou escrevendo textinhos para vocês eu vou publicar depois na internet escrevi um hoje cedo e escrevi um para o sermão da noite também eu vou ler para vocês um textinho que eu escrevi depois eu coloco na internet na verdade quem coloca não sou eu a minha filha me ajuda outras pessoas me ajudam as publicações que eu faço lá são pessoas que me ajudam a fazer eu não sei fazer mas enfim tudo isso essa parte da desventura significa o seguinte a vida de quem obedece a Deus e lhe levanta altares como Jacó fez a vida de quem recebe promessas de Deus como Jacó a vida de quem recebe a proteção do Senhor como aconteceu com Jacó protegido de todos os povos ali ao redor não está livre de tristeza perdas e lágrimas a vida de pessoas protegidas por Deus queridas por Deus alvos da sua promessa da sua proteção do seu cuidado pessoas que adoram a Deus que fazem altares para Deus a vida dessa pessoa não está livre de tristeza perdas e lágrimas Jacó perdeu Débora o Senhor faz que a vida neste mundo seja uma mescla de alegrias e tristeza não acredite nos pastores coaching aí que tu tem alegria e tu dê festa não acredite isso, bobagem o Senhor faz que a vida neste mundo seja uma mescla de alegrias e tristezas ele faz isso para que nas alegrias tenhamos alívio o mundo é difícil e nas tristezas lembremos que a felicidade perene não mora aqui eu preciso das tristezas para lembrar que a felicidade perene não mora aqui o CEP dela não é aqui o endereço dela não é aqui ela existe mas não mora aqui e as tristezas pelas quais eu passo sendo um servo fiel ao Senhor servem para me trazer isso a lembrança quão tolo é aquele que procura felicidade perene em nossas ruas a felicidade perene e inabalável existe mas mora em outro lugar ela mora em outro lugar ela mora no fim da estrada da fé lá o endereço dela é lá que ela mora eu sigo a estrada da fé da fé no Salvador no fim dessa estrada mora a felicidade perene não é aqui ela mora no fim da estrada da fé no Salvador quem crê em Jesus quem crê em Jesus encontrará no final a casa da felicidade perfeita e morará para sempre com ela não mora aqui mora em outro lugar temos que seguir a estrada da fé em Jesus e então sim chegaremos na casa a casa da felicidade perfeita quem mora aqui quem mora aqui é a dona felicidade ela mora aqui cheguei chegou a felicidade perfeita mora nesta casa aqui sim você encontrou venha vim visitá-la não você vai morar com ela para sempre só chega a essa casa quem segue a estrada da fé em Jesus você é um crente em Jesus se você é um crente em Jesus você terá tudo isso livramento adoração tristezas mas no final de tudo isso você vai chegar na casa da felicidade completa vamos orar Senhor Deus obrigado por esse trechinho da Bíblia que estudamos hoje pelas lições que brotam desse trecho ajuda-nos a Deus a assimilar essas coisas santifica sua igreja por favor trabalha no coração dos irmãos todos membros da nossa igreja para que a sua palavra tenha primazia no coração de todos e o trabalho dos mestres da sua palavra seja um trabalho que frutifica de fato frutifica em vidas consagradas retas que honram o seu nome pedimos que nesta noite o Senhor não somente apareça como Deus da Bíblia as pessoas que estão aqui como aquele de quem falamos como aquele cujos contornos apresentamos mas que o Senhor se revele individualmente aqueles que não te conhecem falando a eles mostrando-se o Salvador amoroso que convida a mesa da paz revela-te Senhor revele-se Senhor aqueles que não te conhecem para que haja salvação pela fé em Jesus e aqueles que já conhecem ao Senhor que são crentes ajuda-os a entender que esses elementos todos que estudamos compõem a vida cristã genuína a sua proteção a adoração e os revezes que a vida traz e que isso tudo sirva para nos ensinar que a nossa verdadeira pátria está nos céus e ali o local em que a felicidade perfeita habita que lembremos dessas coisas e caminhemos neste mundo com sabedoria com entendimento com maturidade com força aguardando a nossa bendita esperança pedimos essas bênçãos em nome de Jesus amém